Estou aqui no centro pré e pós-parto, onde eu vou gravar um vídeo de um tema super especial para mim. Vamos? Estou aqui no centro pré e pós-parto, num ginásio onde eu já treinei muitas vezes, na minha recuperação pós-parto. E hoje vou falar precisamente sobre esse tema. Para dar a informação o mais correta possível, tenho que ver a Célia. Olá. Olá. Olá, Célia. Muito obrigada. A Célia é uma das minhas instrutoras há muitos anos, foi na gravidez, foi no pós-parto, agora no pós-pós-parto. E vai-nos falar um pouco sobre o que fazer nesta fase da vida de uma mulher, é que houve uma transformação enorme. E a mulher, quero voltar a ser mulher. Célia, antes mais, obrigada por estais aqui no pós-pós-parto. Recuperação pós-parto e exercício pós-parto. Do que consiste esta aula? Ou seja, o que é que é a recuperação pós-parto, efetivamente? Então, uma aula de recuperação pós-parto, além da mãe, vem, pode trazer o seu bebê consigo, está com outras mães e a aula é prescrita para esta fase específica da vida da mulher. São trabalhados todos os grupos musculares que ficaram mais infraquecidos na gravidez e é trabalhada de uma forma global. Quando é que uma mulher pode iniciar a atividade pós-parto e é preciso alguma espécie de avaliação? Então, o ideal é a mulher ir à consulta de revisão por seu médico, uma mulher que teve parte normal a partir das 4 semanas pode iniciar a recuperação pós-parto e uma mulher que teve cesariana depois das 6 semanas. O ideal seria, antes de iniciar a atividade física, fazer uma amaliação do perínio, independentemente de ter parte normal ou cesariana. É uma informação muito importante para a prescrição do exercício nesta fase da mulher. Pronto, a questão do perínio que falámos num vídeo do exercício na gravidez e também tenho uma entrevista à fisioterapia da Patrícia, precisamente sobre a importância deste grupo, os órgãos que muitas vezes ficam engajenciados. Falaste do perínio e eu vou aqui lançar uma outra coisa, também muitas vezes desconhecida, agora já se fala mais, que é a diástase do reto abdominal. O que é que é a diástase e faz sentido também avaliar este aspecto? Sim, aqui no centro, na avaliação do perínio, é avaliado também a diástase. No caso de uma mãe que teve cesariana, é também avaliada a recuperação da cicatriz. A diástase é todo o afastamento que nós temos da nossa parede abdominal que vai aumentando ao longo da gravidez. E no pós-parto ela vai afunilando, vai voltando ao seu tamanho normal, ou assim, expectável. Este também é um parâmetro muito importante, nós irmos acompanhando na mãe e perceber se está a recuperar ou não. A nível de exercícios, há muitos exercícios que podem comprometer esta recuperação da parede abdominal e daí seria importante a mãe ser acompanhada por um profissional que sai de prescrever nesta fase. Obviamente que se a mãe tiver uma diástase diagnosticada, pode treinar, mas tem que haver um ajustamento ainda maior na prescrição de exercício. Normalmente quanto tempo é que a diástase leva, em média, leva a ir ao síndrome, digamos assim? Em média, pode durar até seis meses, pode ser um bocadinho depois ou um bocadinho antes, mas a média é os seis meses. Está dos seis meses de recuperação pós-parto. Seria importante também fazer uma nova avaliação do perínio, para perceber se está recuperado. Nesse sentido, fazer uma nova avaliação do perínio e da diástase. Quais são, então, falaste assim, pronto, mas qual é o tipo de exercício que é aconselhado a uma mulher nesta altura? E o que é que uma mulher não deve fazer, assim mesmo concretamente? Então, os exercícios desaconselhados nesta fase de recuperação pós-parto, enquanto há uma recuperação também do perínio e da diástase, tudo o que tenha impacto, o correr, o saltar, é desaconselhado. Porque aumenta muito a pressão intraabdominal e se essa estrutura não estiver bem recuperada, não é benéfico. E tudo o que aumenta, todo o trabalho abdominal que nós estamos habituados a ver, as preenchas, o trabalho abdominal específico, também é desaconselhado, porque pode potenciar esse afastamento e pode comprometer a recuperação do perínio. O resto, tal como na gravidez, a prescrição deve ser feita de acordo com a fase da mulher. Temos de ter atenção também muito à questão articular, é muito comum as mães no pós-parto terem dores articulares, toda a questão ligamental, porque há um fator hormonal que influencia também nessa condição do corpo nesta fase. E agora uma pergunta boa-nos. Uma mãe alimentar pode praticar exercício? Ponto e deve, lá está, pode usar o seu médico, passado as quatro semanas ou seis semanas do bebê nascer, fazendo a avaliação do perínio, ponto e deve, claro que sim. Tu falaste há pouco que as mães podem trazer os bebês quando vêm treinar aqui, há uma zona específica para babysitting, o que é ótimo, porque a mãe fica descansada e treina à vontade, sem passar o tempo todo a olhar para o telefone, porque o bebê está ali ao lado. Portanto, isto é outra vantagem, e sim, uma mãe alimentar pode perfeitamente fazer exercício. E agora vou ligar um pouco, como fiz na gravidez, à questão da nutrição. O que é que é mais aconselhado nesta fase? Nesta fase é igualmente importante também ser acompanhada nutricionalmente, até porque agora uma mãe que esteja alimentar tem ainda mais necessidades nesta fase. Portanto, temos que garantir que ela come bem, come bem nutricionalmente, e que há uma corte nesse sentido. Não adianta nós acharmos que comemos bem, temos que ter mesmo um plano para nós, específico, individual, para as nossas necessidades. Portanto, uma mãe que esteja alimentar faz ainda mais sentido. Então, o que é que uma mãe pode esperar da recuperação pós-parto aqui no centro para ir pós-parto? Então, aqui nas aulas nós temos a vantagem de podermos receber as nossas mães com os seus bebês, podem fazer a aula aqui. Há todo este companheirismo do pós-parto que é muito importante, garantir que as mães estão com outras mães, percebem que estão a passar pelas mesmas coisas, que não dormem, que não se conseguem aceitar na mesa para comer, e que isto faz parte do pós-parto. E este companheirismo, este amizade que se cria nesta fase, é muito importante, para a mãe não se sentir tão sozinha nesta fase. E o facto de ser aqui connosco, tal como no pré-parto, há toda uma equipa multidisciplinar. Nós podemos ter aqui, estão a fazer exercício, se for preciso, passa uma enfermeira a tirar uma dúvida, fala com outra mãe, que até foi uma consulta de osteopatia, como é bem dela, e sentiu teorias, e há uma hipótese, se calhar, que a mãe é esse que a gente pôs por causa. Portanto, há toda esta partilha, que é muito importante no pós-parto aqui no centro, porque temos esta disponibilidade de profissionais, que é uma grande vantagem. Por falarem-me que nós estamos sozinhos, vocês estão certamente a ouvir aqui o barulho de fundo, a clínica está a funcionar, há consultas a coger, consulta do sono, que tem sempre muita procura, deve haver também consultas de nutrição, fisioterapia, e portanto, as crianças estão aqui a coger. Isto é o barulho que estão a ouvir, faz parte. Faz parte. Nos meus vídeos faço sempre parte. Em termos da recuperação física em si, eu tinha amigas que vieram cá ao centro, e disseram que a altura o estado mais feito da sua vida, foi quando treinava aqui no centro. O que é que tens a dizer sobre isso? Já, com responsabilidade, ainda bem, ainda bem conseguimos usar nesse sentido. O que é curioso, é que até mais na gravidez, há muito esta experiência, mulheres que nunca treinaram e que iniciam o início de ter a atividade física de forma regular na gravidez, e depois conseguem manter o pós-parto e daí para a frente. Portanto, é uma aquisição, é uma rotina que fica, e ainda bem, nós só temos a agradecer, ainda bem que podemos também dar essa mais-valia na vida dos pais e dos gareres. E qual a mais-valia da continuidade do exercício aqui no centro? A mais-valia é passado a fase específica da gravidez, desde o pós-parto, há o que nós chamamos de pós-pós-parto, como a minha falda tem, há aqui os semamis. Portanto, há esta rotina, este hábito, há amizades que se criam, há o gosto pela atividade e as aulas são exigentes, me falam. Nada. Portanto, estranha, mas depois em que treinha, é quase assim de... Sim, o exercício passa a fazer parte da nossa vida, é verdade, a rotina, e eu já me sinto mal se eu não treinar com aquela qualidade, é mesmo. Sim, ou seja, é que conseguimos sentir e garantir que os benefícios da atividade física são garantidos daí para a frente. Isto é o grupo que fica. É um grupo também que fica, de mães que se tornam amigas, é como tu dizes, todas estamos no mesmo barco, nós com filhos mais velhos, outras com filhos mais novos, todas no mesmo barco, o gosto pelo exercício, eu ainda continuo a vir aqui ao centro para as consultas de nutrição, por exemplo, fisioterapeuta que me revê a cicatriz também, osteopata também, portanto, aqui é uma casa. Exatamente. Isto é uma família. Exato. Eu espero que tenha gostado deste vídeo a falar sobre a recuperação do pós-parto e podemos esperar, porque existe um bocado de emoção, às vezes, que uma mãe não vai recuperar a sua figura ou não vai recuperar a sua autoconfiança, a sua autoestima, e eu acho que aqui provamos precisamente o contrário, conseguem e conseguem ir ainda mais além do que eram na altura. Falo por mim? Sim. Sabes que eu própria, antes de começar a trabalhar aqui, achava que depois de ter um filho, jamais se podia recuperar, muito menos ficar ainda melhor. E aqui é exatamente isso. Com a experiência, com o acompanhamento das mães e com a rotina de treinar, com a boa alimentação, às vezes as mães até ficam melhores que aquilo que gostavam. Dependendo, obviamente, do objetivo de cada uma, porque os pós-partos não passam só por perder peso, é por sentir também o bem consigo, ter saúde. E, portanto, dependendo do objetivo de cada uma, sim, e muitas mães até ficam melhores fisicamente, emocionalmente também, depois de energia, muito mais energia. E, obviamente, mais saúde, depois fazer aquelas aulas conosco. E se subscreveram o meu porcento, eu já senti isso na pele. Obrigada. É verdade. Senão, também não estava aqui. Sérgio, muito obrigada pelo teu cachorro. Por estar aqui a responder às minhas perguntas, eu sei que ajudares-te muito às mamãs que estão a ver presentes ou futuras. Tens alguma mensagem a deixar? Obrigada. E eu deixo aqui o convite para todas as recém-mamãs que nos venham visitar e venham experimentar uma aula de forçácio conosco. Arriscam-se a ficar mais sem dúvida. Arriscam-me, sim. Claro. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Lembra de subscrever o canal para garantir que não perdes qualquer tipo de conteúdo. Gosta, comenta, partilha, ativa as notificações e... até breve.